Agora sim, a Guta Depois, ela também falou outra coisa Ela completou assim Aliás, espero ansiosa Pelo episódio do aborto Uau, ok Talvez pro episódio do aborto a gente poderia chamar Alguém com opinião contrária a minha Eu não digo a nossa Porque eu nem sei qual é a sua Sim, sim Agora um destaque internacional Em meio a muita polêmica A Colômbia aprovou A descriminalização do aborto Até 24 semanas de gravidez Uma decisão inédita No país de maioria católica E que o coloca no grupo de países latino-americanos Que liberaram a prática Com a decisão do Tribunal Constitucional Colombiano As mulheres poderão decidir Sobre a interrupção da gravidez Por qualquer motivo Até o sexto mês de gestação Sem serem punidas por isso A corte atendeu a demanda Proposta pelo movimento feminista Justa Causa A votação se encerrou com 5 votos favoráveis A legalização e 4 contrários Ai, que m**** Alô? Alô? Ali? Ferrou Ferrou tudo Ferrou tudo F*** que pariu Não tem mais jeito A gente vai ter que fazer Um episódio sobre aborto Olá, cancelados Sejam muito bem-vindos A mais um episódio do Tobloc O podcast pra você Que está às margens Da sociedade digital Hoje o nosso tema É polêmico Mas eu acredito Que vai ser discutido Ou vamos conversar a respeito Com bastante respeito Porque eu respeito A pessoa que é o nosso convidado E que vai defender A posição contrária a minha Que é o Francisco Ratsu Logo, logo Vamos falar com ele Ali Hoje o assunto é polêmico Então até agora Estava de boa Tipo, só tranquilidade Tipo, aí agora Agora Então, tá certo É O assunto é um pouquinho Mais polêmico agora Mas não há um nível De ser atípico Para este podcast Tá melhor assim? Jamais Ok Mas antes Vamos contar Aos cancelados O nosso podcast Agora é semanal Porém Vai parecer quinzenal Pra quem nos segue Só em áudio Porque o que a gente Tá fazendo é o que? A gente vai alternar episódios Em áudio gratuitos Com episódios em vídeo Que vão ser Do nosso plano premium Você pode contar pra eles Um pouco mais a respeito Agatha O nome do projeto É Boletim Toblock Você pode ter acesso a ele A partir da assinatura Do Substack Que é 5 dólares mensais Ou 30 anuais Ou Também Tem outra opção Qual é a sua opção? Você pode fazer parte Dos Finch Com ele Você pode ter acesso A todo o conteúdo Por apenas 20 reais Mensais Então nesse caso Vai ser como se fosse Realmente toda semana Perfeito Então pra você Que quer nos ver Ver as nossas fuças As minhas fuças Gordinhas E as fuças Magrinhas Da Agatha Você vê As nossas estantes Cenográficas Sim A estante cenográfica Da Agatha Porque a minha Eu fico escondendo As minhas roupas Estão secando atrás E o primeiro episódio Que já tá no ar Do Boletim Toblock A gente usou Pra responder A um trabalho De conclusão De curso E uma tese De doutorado Que visaram A responder A uma checagem Que eu fiz Com 4 colaboradores E a gente mostrou Que os dados De mortos Por homofobia No Brasil Ou as estatísticas Que são anunciadas Todo ano São falsas Então É bem divertido Assim É divertido Se você acha Que português ruim Retórica estranha E muitas vírgulas É divertido Então sim Você vai adorar Com certeza Se você gosta De me ver sofrer Vai adorar Sim Então Como eu falei O Boletim Ele vai alternar Com os episódios gratuitos Uma semana Vai ter o podcast Na outra semana Vai ter o Boletim Interessado em ser Nosso patrono Por apenas 20 reais É só checar lá Em chibolete.org Barra podcast Tá tudo lá Uhum E além disso Também tem uma outra coisinha Que a gente é meio folgado E gosta de um mimo Então a gente deixou também As nossas listas de desejo Da Amazon Porque quem sabe né Vai que Agatha Qual é o item mais assim Safadinho da sua lista No sentido do seguinte Nossa Se me dessem Eu ficaria tão feliz E eu tô colocando aqui Até meio com medo Se me derem Olha Primeiro Que assim A maioria aqui são livros Que podem ajudar Em pautas no futuro E tem outras coisas assim Que até ajudam em faculdade Mas no geral Tem livros Que podem Alimentar pautas Para o futuro Agora Como eu não sou besta Eu também coloquei Um webcam Daquelas que você conecta Junto com o notebook Porque Pra fazer O bulletin top block Eu estou usando A câmera do meu celular Meu celular fica Entre a tela do notebook E o teclado Então eu nem vejo A tela inteira É uma gambiarra enorme Eu também deixei o mouse Porque eu sou Filha da Porque enfim Eu não tenho vergonha na cara E eu deixei inclusive Eu deixei inclusive Uma memória RAM Olha só Mas eu achei que eu tinha colocado Só eu que tinha colocado Uma memória RAM Na minha lista Mas é porque você colocou De 4 gigas Eu coloquei de 8 A minha de 4? Você colocou de 8 Deixa eu ver aqui Olha aí ó 4 Olha aí Eu vou ter que achar de 8 Mas eu acho que Na minha listinha Talvez esse seja O item mais safadinho Mas tem um lá Que é um livro Que eu já li Há mais de 10 anos E eu coloquei Porque eu estou com saudade dele É um livro sobre Lamarck E não existe edição Kindle Não tem paperback Gente, só uma coisinha Gente, olha Não se preocupem Esse livro que ele está falando É frete grátis Só que o preço é 700 Pois é Esse não estava antes Da gente colocar O link das listinhas Lá na página dos patronos Mas é esse que eu coloquei Meio assim Hum, será que alguém Teria coragem A gente me dá isso Porque o livro é 700 reais Não, eu estava me achando assim Tem um outro título Que é no meu Que é 25, 30, 40 Aí tem o Behave Em português Que já saiu em português Que está 100 Mas assim Eu estava achando Nossa, é um absurdo Estar colocando Memória RAM de 8 GB Aqui na listinha Aí vem você Com o livro Tipo 700 É isso Fete grátis Pelo menos, né É isso Mas vamos dizer o seguinte Essas listinhas da Amazon Que a gente colocou lá É só um vai que, né Muito mais Exato O que a gente tem Uma expectativa muito maior De vocês É que mais de vocês Queiram fazer parte Do clube dos Fint Porque é só Gente, é menos Que uma assinatura Da Netflix Para um conteúdo Que eu acho muito bom Sim, sim E que igual O Felipe falou Na outra semana É meio único, né Eu acho que a nossa Perspectiva é bem singular Assim, não é só puxando A brasa para a nossa sardinha Mas eu acho que não tem Outro podcast Que se assemelhe ao nosso Uhum Com figuras tão icônicas Mas é isso Assuntos pelo bom humor Né Por tratar de coisa espinhosa Com bom humor E informação Ao mesmo tempo Claro que tem muita gente Que alega que faz isso Mas eu acho que a gente Tem um certo sucesso Uhum Excetuando a sua piada Sobre o meu pezinho O meu pack do pezinho E a minha piada Da água, tá? Mas eu vou protestar Que a piada da água, tá? No contexto Foi ótima Tá bom Continue protestando A democracia é pra isso No episódio de hoje Eu tenho o prazer De receber aqui Francisco Hatsu E eu vou deixar ele Se apresentar Falar o que ele fez O que ele faz Mas o que eu vou dizer É que eu conheço o Hatsu Já tem acho que Mais de 10 anos Principalmente do Twitter E eu fui uma das pessoas Que usaram O trocadilho mais fácil Do mundo E eu não tenho nenhum orgulho Por isso Foi um dos piores Que eu já fiz Que é chamar ele de Hatsu Então o contato inicial nosso Foi de briga E eu não lembro Qual o motivo Se era aborto ou não Que é o assunto de hoje Mas enfim Começou assim E pra minha surpresa Não sei se pra dele A gente foi evoluindo A partir desse contato negativo Foi ficando uma coisa Mais positiva Eu não diria Que somos amigos ainda Porque nós não nos conhecemos Não nos sentamos Pra conversar ainda Essa é uma das primeiras Conversas em áudio Se não a primeira Que tivemos Fora áudio no WhatsApp Possivelmente Então é um prazer Estar aqui Hatsu E contigo eu sei Que eu posso discordar Sem medo de treta É muito bom Obrigado aí pelo convite Ah que isso É um prazer Prazer meu Acho que você falou certinho Faz uns 10 Mais de 10 anos mesmo Que a gente se conhece aqui Pelo Twitter E se eu não me engano Nós brigávamos Assim Nós tretávamos Que você Era um ateu Mais fervoroso E eu tava na época Que eu me converti também Como aquele cristão Mais fervoroso Interessante Era um momento Você também tava conhecendo O Twitter O Twitter Não tinha esse pico Que tem hoje Pra mim é uma alegria Estar aqui E poder um dia Sentar pra gente tomar Cerveja aí também Que bacana Ah bom saber Que você é aquele tipo De crente Digamos assim Que aceita a cerveja Então já é uma boa notícia Eu aceito demais Eu tenho que parar de beber Na verdade Ah já tô sabendo então Que você na época Era um cristão Recém convertido E eu fui descobrindo Ao ler o seu livro Algumas outras surpresas Bacanas inclusive Mas antes da gente Começar a falar do livro Que já entra no assunto Que é aborto E seu livro é Contra o aborto Pela editora Record 2018 2017 2017 É porque citam Um filme de 2017 Então foi bem na época Que saiu o filme Então se apresente pra nós Quem é você Francisco Talvez alguma coisa Que eu não sei Sua formação O que você faz Bom eu sou formado Em filosofia Aqui em São Paulo Pela faculdade de São Bento Que é uma faculdade de filosofia Aqui no centro de São Paulo Uma das primeiras Faculdades de filosofia No Brasil Depois fui fazer Meu mestrado na PUC Em filosofia também Estudei pragmatismo americano Me dediquei aí A estudar o problema Da consciência Na obra do William James Comecei a me aventurar Na internet Escrever pela internet Ali pelos anos 2009 2008 Acho que um pouco antes A gente se conhecia No Twitter Inclusive Fui convidado Tinha blog Participava de discussões Essas coisas E fui convidado Para escrever Um livro Pela editora Record Acho que nessa época De ascensão Da direita brasileira E peguei aí Uma toada de gente Que teve oportunidade De publicar Saí dos blogs E transformar o trabalho Em livro E que foi meu livro A imaginação totalitária E me dediquei aí Um tempo A estudar Essa forma mental Que dá condições Psicológicas E morais Para o totalitarismo E emendando Esse livro Eu ia fazer Meu doutorado E o meu editor Na época Era o Carlos Andreas Da editora Record Falando assim Olha, você não Escreveria um livro Sobre o aborto? Isso era Em setembro Eu falei Adoraria, né? Mas ele falou Eu preciso que você me entregue Em maio o livro Pô, escreveu um livro Assim rápido, cara Olha, eu consigo segurar Até junho Vou me arriscar Então o tempo Que eu tive Para escrever meu livro Era um tempo curto Me dediquei a ele De forma bastante intensa Nesses meses E teve um bom resultado Sou professor Há muitos anos Sou professor de filosofia Eu sou professor De ensino médio Em colégios particulares Aqui em São Paulo Dei aula Eu acho que tem já uns Olha, uns bons Quase 20 anos Fazendo isso E estou aí Curtindo Tretando E sempre tentando Levar as coisas Com bom humor É, algumas tretas São necessárias, né? Mas aquela que iniciou Ainda bem que a minha memória Já não é muito boa dela Pra mim não foi necessária E eu trocadilho Menos ainda Mas Relaxa Tudo bem É, então A Agatha Assim, eu pedi para a Agatha O seguinte Eu não sei qual é a posição Da Agatha Então eu sou Pró-descriminalização Com certo limite E você é contra A descriminalização Você quer que o aborto Se mantenha um crime É Mas a gente tem pontos De concordância E que eu fiquei bem contente De descobrir Na introdução do seu livro Por exemplo Você acha que a questão Mais crucial É o status moral Do nascituro, né? E eu vou concordar Em usar o termo nascituro Porque eu acho Que é um termo guarda-chuva Que evita aquelas ambiguidades E problemas conceituais Com embrião, feto e bebê, né? Existe um mapeamento possível A ser feito De estágio de desenvolvimento Conforme esses três termos Pode ser que alguém Tenha feito esse trabalho Mas eu vou também usar O termo nascituro Como um termo guarda-chuva Que é até um termo Bem quisto Entre, vamos dizer Movimento pró-vida Eu vou usar os termos Também pró-vida e pró-escolha Como resumo, né? Em vez de ficar repetindo Toda vez que eu sou A favor da descriminalização Até o certo limite Que é 12 semanas No momento Na minha opinião Então eu vou chamar isso tudo De pró-escolha E a sua posição De pró-vida E a minha De pró-treta É, e a Agatha É, a Agatha É, a Agatha Na verdade Eu falei Eu não sei qual é a posição dela Eu falei Tá, mas Qualquer que seja ela Você não vai fazer Um dois contra um Nem contra mim Nem contra o Ratsu Ok Então essa é a combina O importante é torcer Para a treta, né Agatha? Aham Sim, sim Não, mas Eu sou até bem pacifista Eu só sou para a treta Quando eu quero Eu vou tentar ser Uma boa mediadora aqui Vocês se divirtam Vocês dois aí no ring Quer dizer Aí na cadeira de debate É, pode ser que eu jogue Um pouquinho de água Para vocês escorregarem Faz parte do processo Muito bom Eu não vou fazer considerações Sobre o assunto principal Talvez eu faça Uma outra pontuação Sobre a questão Das discussões Que circulam O tema Mas não sobre o tema em si Então vocês se sintam À vontade Tá bom? Estou aqui observando Ok Outra coisa na introdução Ratsu Que eu gostei Foi que você Isso para mim É uma amostra De clareza de pensamento Que você não Distingue moral de ética Porque é uma mania Que muita gente tem, né E geralmente O que eles querem dizer Com isso é que moral Seria um código moral E ética então Ela parte do pensamento De pensar qual é a melhor conduta Se é deontologia Se é consequencialismo Se é virtude, etc E algo que conta Contra essa distinção É por exemplo Que a gente também Usa o termo Código de ética Código de ética Médica Exatamente Então eu gostei De ver isso também E em geral A sua introdução Ela é Você se mostra Um pensador claro Que põe bem As cartas na mesa Então eu gostei Dessa parte E uma coisa Que eu acho Que é um ponto bom Para dar um pontapé inicial Que você diz Que você já esteve Em outra posição E talvez esteja Correlacionado Com essa Que eu descobri agora Que você é um cristão Há 12 anos, né Então tem a ver Você já ter sido Pró-escolha antes Tem a ver com essa posição Ou não? Vou fazer um panorama Bem rápido Até para quem está Ouvindo a gente Entender De onde eu surgi Para falar do aborto E até agradeço você Por pontuar Alguns temas Que para mim São muito importantes E caros Como a clareza E a transparência E tentar suspender Certas confusões Conceituais Temáticas Eu na verdade Sou de família católica E quando era moleque Deixei a igreja Deixei de acreditar E fui tocar minha vida Como estudante Ateu Eu fiz técnico químico Trabalhei um tempo Com química Então eu gostava muito De me aventurar Em todo O questionamento Sobre a existência de Deus Sobre o problema do mal Os temas mais clássicos E um belo dia Deixei de ser Cristão mesmo Enfim Aquele garoto De 12 anos Que foi obrigado A igreja A fazer a primeira comunhão Comecei a ler Filósofos Que me interessavam muito E que tinham posições Muito duras Com relação ao cristianismo E toda a cultura cristã Como toda a cristandade Por exemplo Nietzsche Era um pensador Que me influenciou Bastante por uma época Então tinha um marco De ser ateu Mas assim Também ser um pouco Ante Se posicionar Na contramão Da própria cultura cristã E aconteceu comigo Um processo curioso Porque quando entrei Na faculdade de filosofia Por contatos Estar presente Com colegas Enfim Acho que a gente aprende Muito nas discussões De bar Nas discussões De corredores Nas discussões De café Eu fui tomando consciência De uma possibilidade De deixar de ser ateu Por isso Acho que essa seria Uma outra discussão Mas o tema do aborto Ele não tem a ver Exatamente com a minha conversão Com o meu cristianismo Embora na consciência De alguém Essas coisas se misturam Mas pra mim Sempre foi bastante claro Porque quando eu era adolescente Quando eu tinha lá Meus 17, 18 anos Eu era um militante Pró-escolha Assim eu vou chamar Era um cara Mas assim Um pouco Daqueles caras Que não escolhem muito A jaca pra pisar Enfim Se aventura na vida E o que vier A gente resolve E alguns amigos meus Na verdade Dois casais de amigos Ficaram grávidos Ou grávidas As suas receptivas namoradas E eu fui um protagonista Na escolha do aborto delas Assim Protagonista moral Aquele apoio De que essas pessoas Deveriam fazer o aborto E eu tava ali Ombreando Aquela conversa Isso Fiquei com isso Há muito tempo Marcado na minha consciência Assim Você vai refletindo Sobre a consequência De ter sido um protagonista De ter agenciado Aquela escolha Tudo bem que a escolha Não foi minha Quer dizer Em última instância Não foi eu que tomei Nenhuma decisão Mas eu estive presente Dando suporte intelectual Suporte argumentativo Suporte moral E isso sempre me perseguiu Esse tema me perseguiu Exatamente aí E quando eu comecei A fazer filosofia Este era um assunto Que retomava A minha consciência Pô O que que é Afinal de contas É o aborto No Brasil Essas coisas estavam sendo Poeira dessa discussão Estava sendo levantada Então Eu fui entrando Nessa conversa Peraí Tem questões aí Que a gente precisa rever E isso não se misturava Com a minha religião Você percebe São questões distintas Eu precisava Resolver Com a minha consciência Moral Fraturada Um meia culpa Não exatamente público Mas um meia culpa Para mim Olha Contribuí com o aborto Agora estou contribuindo Contra o aborto Porque eu revi A minha posição Muito interessante Nesse sentido Que a questão Me perseguiu Muito interessante Eu para contrastar Até para o ouvinte Talvez seja interessante Saber de onde Cada um de nós parte Eu jamais aconselhei Ou estive envolvido De perto Com a decisão De aborto Também não acho Que tenha a ver Com as minhas opiniões Sobre religião Eu sou ateu Não deixei de ser ateu ainda E foi algo Que eu comecei a pensar Não foi assim Uma leitura Do Singer Por exemplo Eu até na minha opinião O Peter Singer Vai longe demais Porque ele chega A defender Infanticídio Ele acha que há Ocasiões em que É permissível Que se mate Uma criança pequena Que acabou de nascer Menos de 3 anos Acho que é o limite Que ele põe Então assim Eu não sou um seguidor Do Peter Singer nisso Pode ser que eu aproveite Uma ou outra abordagem Que ele fez A gente vai entrar ainda Na questão de pessoa Ou não pessoa Ele contribuiu para isso Mas como você deixa Claro no seu livro Não é o único A ter feito isso Isso remonta Ao John Locke Que é algo que eu aprendi No seu livro Inclusive E nota-se realmente No seu livro Que você Mostra que o papel Da filosofia E eu diria da ciência também É ocupar aquele espaço secular Em que a concordância É possível Porque como todo mundo sabe É muito mais difícil Concordar Quanto as coisas Mais profundas De teologia Muito difícil Que haja um conselho De imãs Que se sente Com um conselho De bispos Ou cardiais E aí eles chegam em um consenso Sobre o status divino De Jesus Ou coisa assim Então é mais fácil De ser feito Ou mais possível De ser feito isso Com a filosofia E a ciência E isso mostra o parentesco Entre as duas E o seu livro É um exercício secular Sim Que dá para ver Que você desenvolveu Um modo secular E é justamente O que deve ser feito Na minha opinião E elogio por isso também Porque você não Pede que a pessoa Aceite Uma certa visão religiosa Para concordar contigo Para seguir o seu raciocínio Na direção De se posicionar Contra o aborto Ao nível da criminalização Então tem isso Mas eu vejo sim Uma influência de cristianismo Mas para o lado bom Que é o seguinte Quando você diz Por exemplo Eu anotei aqui Não se deve ser Generoso e caridoso Com um erro E eu anotei aqui Ah isso aqui É aquela coisa de cristão De odeio, pecado E não pecador E é uma coisa Bacana do cristianismo Que é uma coisa Bem humanista Do cristianismo E você aplica isso No seu pensamento E está muito bom Muito correto Você não busca Fazer condenações A pessoas E sim Ao que você vê Como erro moral Que é concluir A favor da Permissibilidade De se fazer isso Em algumas circunstâncias Então é isso Bom, deixa eu Fazer um comentário Claro Importante Para os ouvintes Até entenderem Com mais clareza A minha posição Eu faço uma distinção Até de ordem Até um pouquinho mais Profunda Com relação A experiência De quem está Passando pela questão Do aborto Então o meu interlocutor O meu livro Não é para alguém Que está com dúvida Se deve ou não Abortar Eu fiquei grávido aqui Eu tenho uma companheira Que engravidou Deixa eu ler o livro Do Haski Para ver se Pode ser um manual Do que a gente Deve fazer Uma espécie de Catecismo Da decisão Eu tenho um pavor De ser um alicerce Nesse sentido Eu não quero Ser o amparo Da escolha De ninguém Sobre essa questão Então o meu livro Não fala para quem Experimenta uma decisão Na verdade Eu queria marcar Como você usou Uma expressão muito boa Marcar um espaço No debate Ocupar o debate Numa posição secular Numa posição não religiosa Embora possa ter uma vida Privada religiosa Embora uma vida pública Também Enfim Mas eu não queria discutir Isso com quem está passando Por dramas Eu queria discutir Isso com quem discute As pessoas que conversam Sobre aborto E você deixa isso Bem claro Na introdução Mas antes de partir Para os finalmentes Eu queria dizer Que nós temos algo Que nos une Além do Twitter Que é a Sarah Winter A Sarah Winter A Sarah Winter Escreveu a orelha Do seu livro Ai meu Deus do céu Gente se preparem Se preparem Essa é uma treta Complicada Inclusive já saiu As edições A quinta edição O livro está na quinta edição Já não tem mais A orelha da Sarah E tirei Pedi para tirar o nome dela De algumas partes Acabaram esquecendo E deixaram Mas é questão de erro Editorial Porque eu havia pedido Já para tirar a orelha Já tirou a orelha E toda a menção Ao nome dela Eu pedi para tirar Mas assim Por uma razão De ter tomado consciência De um erro Porque eu precisava De uma orelha De uma pessoa Que tivesse feito o aborto De verdade Passou por uma experiência Dessa E que de alguma forma Se arrependeu De maneira profunda Porque entendeu As questões E na época Eu achava a Sarah Uma pessoa Que pudesse representar isso Ela tinha acabado De ficar grávida E ela tinha acabado De se converter Ela estava Em uma fase De conversão Depois a gente Descobre que Na verdade Estava ali Toda assanhada Com o bolsonarismo E holarismo Francisco Não se preocupe Nós julgamos Seu erro Não você Não Eu já Você pode ter certeza Que eu já julguei Muito esse meu erro Pois é E a minha história Com a Sarah Eu nunca conheci ela Nem ela escreveu Nada para mim Mas eu tinha Um primeiro texto Foi o primeiro momento Em que eu me debrucei Sobre o assunto amor Em que eu resolvi Ter uma opinião Mais articulada E foi em 2010 Que eu me sentei E escrevi a respeito Pela primeira vez E o principal problema E ponto de discordância Não é quando a vida começa Acho que tanto eu Quanto o Hatsu Concordam Que não há Nenhum estágio morto No ciclo da vida humana Perfeito Então a clareza De termos É essa lutar Então quem ainda insiste Ah o aborto É uma discussão Sobre quando a vida começa Bem Eu entendo O que vocês querem dizer Mas sejam mais claros Que na realidade É Quando é que essa vida Que já está ali Se torna Um ente Que é digno Do direito à vida O Hatsu acha Que não há Nenhum estágio Em que esse ente Esse nascituro Poderia ter Sua integridade Interferida E o seu desenvolvimento Interferido Seria uma violação Do direito à vida Já eu acho Que direito à vida É uma propriedade De pessoas E que Embora eu não Possa apontar Um ponto específico Em que Algo que é só vivo Se torna também Gente Pessoa E ser humano Embora isso seja contínuo Existe uma fase Em que eu acho Que é seguro Se dizer Não que A moralidade dele É irrelevante Ou ele tem zero valor moral Eu não aceito isso Mas eu acho que Essa fase Ainda pode se falar em Prefiro interromper Por uma série de razões E é permissível Que se interrompa Porque ainda não há ali Um ente Que é digno Do direito à vida Ou que pode desfrutar Do direito à vida Falei alguma coisa Que você já discorda Hatsu? Acho que em termos de Mapear a discussão Colocar na mesa As cartas Fica bem claro E de fato É até curioso As pessoas No debate público Ficarem discutindo A vida A vida Quando na verdade O problema não é justamente esse O problema é Saber se O nascituro É uma pessoa Merecedora De todo respeito Moral E relevância moral Precisa de cuidado E etc Como você bem colocou Eu pontuo A minha posição Naquilo que Alguns autores Chamam de Uma visão mais integrista E não gradualista Da moralidade Então para mim A pessoa Ela emerge Como pessoa De uma condição Originária Que é A concepção Porque A gente tem basicamente Duas visões Conflitantes A respeito De quando a pessoa Emerge Uma visão De que Esta passagem Dos estágios iniciais De uma gestação Em que Aquele embrião Emerge Aquele sujeito Que será o sujeito De direito Emerge como pessoa Eu assumo uma posição Que eu chamo de Integrista Integralista No sentido de que Está integrado ali Não é gradiente Uma pessoa Não vai evoluindo Ela é menos pessoa É mais pessoa Quando a posição Essa posição gradualista Ela justamente Tem degraus Olha Com três meses Ainda não é Com quatro meses Já é um pouco Seis meses Talvez mais Nove meses Seria um escândalo Então Esse é o debate É o debate mais importante Que deve fazer Toda discussão jurídica Do aborto Nos países São demarcados Justamente por Um período Em que parece ser Moralmente Aceitável O ato Você Interrompeu uma gravidez De duas semanas Parece ser uma experiência Evidente Para o senso comum Eu uso o senso comum Aqui No sentido até De lugar Onde a experiência Da moralidade Se constrói É uma experiência Para o senso comum Que uma gravidez Que se perde Nas primeiras semanas É diferente De uma gravidez Que se perde No quarto Quinto Sexto mês A gente tem Essa relação Eu colocaria os termos Nesse caso E para mim O debate mais importante Da questão do aborto É sim Sempre vai ser A questão De quem é A pessoa Que está sendo abortada E não a pessoa Que está abortando Em outras palavras Como você mesmo Põe no seu livro Tem uma parte Longo no começo Em que você diz O Nascituro é alguém E aí que eu começo A discordar Porque eu vou dizer O que para você Ele é alguém Desde a concepção Desde a fecundação Para mim ele é algo E depois ele vira alguém Exato E quando eu digo algo Não é que eu estou tentando Desumanizar E aí a gente entra Numa questão que você trata também Que há uma distinção Que foi feita Entre ser humano Ou seja Ser homo sapiens Ser da espécie humana E ser uma pessoa Eu não gosto De alguns Que fazem essa distinção Quando eles por exemplo Dizem uma pessoa Com retardo mental Severo Não é pessoa Eu discordo disso Para mim Como eu vejo isso Eu vejo o termo pessoa Como instrumental Assim como o governo brasileiro Vê o termo pessoa jurídica Então ele usa isso Para empresas Então para o governo brasileiro Eu sou uma pessoa jurídica Porque eu sou Um microempreendedor individual E uma pessoa física E se a minha pessoa jurídica For fechada Se ela for extinta Não vai ter o certidão de óbito Da pessoa jurídica Então Para mim é instrumental Alguns são mais literais A respeito disso Eu acho que é um bom instrumento Falar assim Ó No começo O nascituro Ainda não é uma pessoa Ele tem o potencial De ser uma Ainda não é E o tempo que eu defendo É 12 semanas Engraçado que você trouxe O termo conservador Porque eu estava pensando nele Eu estava dizendo A minha posição Entre os pró-escolha Ela é Mais conservadora Sim Por quê? No sentido de ser mais cautelosa Porque eu quero um prazo Bem antes do desenvolvimento De qualquer coisa Que aí leva A aqueles tecidos Mais nobres Digamos assim E é engraçado Que até na biologia Se usa esse termo nobre Mas ele não é técnico Nem nada É só um elogio mesmo Que a gente acha O tecido neural Muito interessante Então Eu quero um período Bem anterior Ao desenvolvimento De algo que pareça Um cérebro Ou que tenha Alguma funcionalidade Semelhante a um cérebro Você faz algumas objeções A essa visão do cérebro Você acha que Aceitar esse critério Vai longe demais No materialismo Ou algo assim Porque essa é uma parte Em que podem te acusar De ser De ter essa sua opinião Por religião Porque você vê o ser humano Como dotado Talvez de uma alma Imaterial E tal Quer comentar? Quero Eu acho É bom demarcar Assim essa distinção Porque eu entendo Que esse desenvolvimento De um cérebro Para tecidos mais nobres Vou começar a dotar o termo Muito bem Ele só acontece Esse desenvolvimento Ele só acontece Porque já ali Naquela entidade embrionária Ou marcada ali Por a sua condição corpórea O seu corpo Desde o início Há uma condição Que o permite Ser assim Quer dizer Eu não sou pessoa Porque o meu tecido nobre Começa a emergir da matéria Na verdade O tecido nobre Emerge da matéria Porque eu já tenho em mim Essa condição De emergir Quer dizer O princípio que organiza As pessoas podem chamar de alma Eu não gosto desses termos O princípio que organiza Esse tecido Esse corpo Ele já contém Informações Basilares Que potencializam O autodesenvolvimento Desses tecidos mais nobres Quer dizer Ele não está sujeito A uma possibilidade Não é uma possibilidade Ele não está aberto Ao acaso Olha Talvez Esse tecido Essa entidade aqui Ela desenvolva esse tecido Talvez não Eu acho que existe Um fio Que acompanha A concepção Até a vida adulta Essa é uma posição padrão Dentro da antropologia Personalista Que eu participo De alguma forma Que eu sou Defensor Eu aceito Que entende a pessoa Como uma entidade Que primeiro Nós não podemos fazer Distinções entre Consciência e corpo Então eu não aceito A posição dualista Consciência Então Ah peraí A pessoa é a consciência Não A pessoa tem Na verdade Eu aceito Uma posição Que é Ver o ser humano De maneira integral A partir de uma categoria Fundante Originária Que é o seu corpo Seria uma filosofia do corpo Uma antropologia do corpo E esse corpo Ele contém Duas formas Duas perspectivas De ser vista Ser compreendida A perspectiva biológica Obviamente Jamais discutirei Biologia aqui Com biólogo Enfim Não tem Nesse sentido Eu realmente não conheço Mas a perspectiva biológica Você como cientista Tem metodologia Para investigar Isso em detalhes Mais do que ninguém Mas eu também tenho A concepção do corpo Numa forma Que a gente expressa Em filosofia De um corpo Intencional Quer dizer Há uma intencionalidade Nesse corpo Quer dizer Essa forma corpórea Ela tem uma tendência Ela tem um Eu não gosto de usar esses termos É um objetivo Um fim Quer dizer Ela se desenvolve para E esse corpo Que se desenvolve Para a vida adulta Ele se desenvolve De maneira Que o próprio princípio Está contido nele Então eu não vejo gaps Eu não vejo fraturas Nos momentos E aqui para mim Eu acho que Esse é fundamental A gente discutiu isso Uma vez Lá no Sputniks Para mim Parece uma força De linguagem Só o que eu vou dizer Aqui para os ouvintes Mas eu tenho Uma convicção Muito forte De que Eu estou segurando Um lápis aqui Em mãos Para mim É uma concepção Muito forte De eu Me relacionar Com o mundo material E eu ter plena consciência De que certas entidades Que eu me relaciono No mundo material Eu tenho certeza Que são coisas Então o meu lápis Eu não posso chamar De filho Exceto por analogia Quando na verdade Uma gravidez O início de uma gravidez Ela demarca A possibilidade De alguém dizer Mãe De alguém dizer Filho De alguém dizer Ela marca uma relação Entre pessoas no mundo Agora Essa não é uma posição Para mim Religiosa Talvez Talvez Eu acho que a religião Na verdade Se aproveita Dessa posição É uma posição Que a gente Poderia investigar Já num protopersonalismo Lá em Aristóteles Alguma coisa do tipo Enfim Certo Os meus comentários A respeito Eu vou voltar lá No amontoado De células Que é uma expressão Que você usa Algumas vezes no livro Eu não usaria Tenho certeza Que eu não usaria Porque amontoado Sugere bagunça E não há nada De bagunçado Nos seres vivos Mas Eu vou dizer Que eu já usei Sim Um termo similar Que sugeriria Sim Que os embriões São comparáveis Por exemplo A uma cutícula Que eu arranco Do meu dedo Então foi um argumento Digamos Uma estratégia retórica Até talvez Que eu já usei E eu não usaria mais Não acho que é Plenamente comparável Mas a parte Que a biologia Tem que contribuir É que Existe um potencial Nessa cutícula Ali tem células vivas Que assim Por um processo artificial Custoso Mal compreendido De clonagem Aquilo tem O potencial Que sim Requer intervenção Ao contrário do embrião O embrião Sem intervenção O potencial dele É concretizado Geralmente Fora os casos De aborto espontâneo Ele é concretizado Em se tornar Uma pessoa Mas assim Deixa eu te perguntar Uma coisa Então Aproveitando A sua especialidade Esse potencial De se autodesenvolver Assim Ele não é intrínseco A própria matéria Essa matéria Que você chama Muito bem De não é desorganizada Na vida não é desorganizada Não está ali na matéria Esse princípio De auto-organização Para uma vida adulta Por exemplo Bem Eu não diria A matéria Porque isso Envolveria Eu ter uma teoria Completa Do que é a vida No contexto Universal E a gente Os melhores Apesar do Richard Dawkins Ser uma figura Bem detestada Uma coisa Que o livro dele Ou gênero egoísta Faz bem É da Que cara teria Uma hipótese Pelo menos De que O que é vida No contexto Universal Então ele fala Em replicadores Em seleção natural Ele acha que A seleção natural É intrínseco A qualquer definição De vida Que seja aplicável Tanto aqui Nosso planeta Quanto fora Mas não vamos Tão longe não Vamos ficar aqui Na terra mesmo Que eu diria o seguinte Algo que convida A reflexão também Na minha posição E na sua É que por exemplo Eu vou ser acusado Como já fui De tratar Embriões humanos Ou nascituro Principalmente Nessas primeiras semanas Que eu acho Permissível interromper Eu sou acusado De tratar Com desrespeito Certo E eu e a Agatha Que já discutimos Direitos animais União de nós É vegetariano Ou vegano E eu gosto muito De uma cena De um documentário Que é A vida dos mamíferos Do David Attenborough Lá da BBC De 2008 Se não me engano E eu até falei O termo errado É caça da persistência Eu falei resistência Caça das persistências Que é o seguinte É uma tribozinha Eu não sei se é inha Não sei o tamanho dela Mas lá do sul da África Que são os bosquímanos Ou o povo sangue E o jeito que eles caçam Muitos antropólogos Especulam Que era assim Que se fazia Na aurora da humanidade Quando a humanidade começou Eles perseguem o animal Sob o sol quente Até ele se cansar E o ser humano Como tem adaptações Como o suar Ele é melhor em regular A temperatura do corpo Um animal grande Não Então um animal grande Apesar dele ser muito mais forte Ele tem menos persistência Daí a persistência A vantagem do ser humano Perseguindo Correndo atrás dele E aí a cena é o seguinte É um animal Chega exaustão Cai de tão exausto E aí o caçador pode dar O golpe de misericórdia Com a lança Mata ele E aí vem uma coisa Muito interessante Ele pega um pouquinho De terra Como a gente faz Nos enterros Dos nossos entes queridos E ele joga sobre O corpo do animal Murmurando uma prece Em respeito àquela vida Que ele está encerrando Então assim O meu ponto com isso É trazer animais À questão Porque você veio me perguntar Da potencialidade da vida E tal Como fica No seu esquema Conceitual O respeito à vida animal Se você acha Que há algum respeito Assim Eu vou discordar Do Peter Singer também Eu não acho Como ele parece achar Mas ele também É um pouco contraditório Eu acho Que a vida de um porco Não é igual À vida de um ser humano Eu acho que o ser humano Tem um valor Moral intrínseco maior E você falou em pragmatismo No começo Eu sou um tradutor De uma grande pragmata Pragmatista A Susan Hack A Susan Hack Ela é bem lacônica Na parte da ética Não é a parte da filosofia Que a mais interessa a ela Mas no pouquinho Que ela diz de ética Ela diz o seguinte Eu acho muito improvável Que uma teoria boa da ética Ignore o que é bom em geral Do que é bom Para humanos Em particular Então é o jeito dela De defender um humanismo Então passo a bola para você Como é que ficam os animais Muito boa pergunta Eu simpatizo com algumas expressões Algumas causas De tratar os animais Em certos momentos Como pessoas não humanas Já vi essa expressão É uma expressão relativamente usual Acho que alguns animais Eles merecem Todo o nosso acolhimento E participar Da nossa comunidade humana E ser integrados a ela E a sua história Antropológica Ela demonstra para mim Uma experiência humana Que é fundamental Ela é propriamente A experiência humana De reconhecer Que a sua batalha Pela sobrevivência A sua batalha Pela vida Que participa Com outros seres Com os outros animais É uma batalha De fato Pela vida É uma reverência É um reconhecimento É um certo respeito Um gesto de nobreza De entender Que a natureza Ela merece Ser contemplada Em termos De que nós Participamos aqui De algo que é comum Essa comunhão mesmo Nós não precisamos Desrespeitar os animais Nós não precisamos Tratar Eu só acho que Elevá-los ao status De uma pessoa moral No mesmo nível De moralidade Que tem uma pessoa Tal como nós Porque eu estou lembrando Aqui de um filósofo alemão O Ernest Kassir Ele diz assim Olha, o que distingue Uma pessoa De uma não pessoa É o fato de que Eu posso Fazer perguntas Racionais Para você Para alguém Esperar Respostas Racionais Eu consigo Formular uma pergunta E eu tenho A expectativa De que a compreensão E a sua resposta Serão também Racionais Assim como você Tem expectativas Que a minha linguagem Tecerá Com a sua linguagem Uma comunidade Que dialoga Que pensa E que Nós não conseguimos Ter esse mesmo tipo De comunidade Comunhão com os animais E nem com algumas pessoas E nem com algumas pessoas Você sabe que Viu, Agatha Você sabe que Quando eu falo Começo a refletir Isso com alguns alunos meus Eu solto essa sua piada Porque ela é muito boa mesmo E eu tive alguns problemas Aliás Com algumas feministas Desculpa aqui A provocação Eu sei que Não estamos aqui Para tretar E o programa de vocês Não promove treta nenhuma Ah não Eu estou sendo iruí Eu tive um problema Com algumas feministas Uma época E umas feministas Até uma senhora Bem bambambã Pedaço Mas não vou citar o nome Não sei quem é Nem precisa citar Eu sei É, pois é Simplesmente Elas chegaram para mim Olha Eu berro mesmo Ok Então confirmando aí Que a Agatha Sim Está dizendo Então com algumas pessoas A gente não consegue Parece assim Mas aí eu percebo que Nesse sentido A gente perde ali A experiência humana mesmo Então resumindo Eu considero que A capacidade linguística Capacidade de compreensão De linguagem De formular De perguntar Essa linguagem Que formula Essa linguagem Que questiona Essa linguagem Que reflete Os animais Não tem Isso para mim É um marco Que diferencia Os humanos Dos animais Jamais aceitaria A ideia De que nós Devemos infringir Sofrimento desnecessário Dos animais Sim Eu sou franciscano Nesse sentido Certo Mas eu vou insistir E agora que eu vou Te cutucar um pouquinho Que é assim Você não acha Hatson Que deve ser crime Eu criar um porco Na minha fazenda E abatê-lo Para consumo Eu não acho Mas você acha Que é crime Uma gestação De duas semanas Por exemplo E você concorda comigo Que as propriedades Do nosso estudo São o que mais importa O que o Singer Falaria que você está fazendo Que é um chauvinismo E especismo É o termo que ele criou Eu também não gosto Do termo Mas então Você seria Para o Singer Um especista Porque Eu nem estou usando Cachorro como exemplo Porque é óbvio Para a gente Que deve ser Protegido o cachorro Mas o porco Para muitos cientistas Que investigam Pode ser que o porco Seja até mais Tem um repertório comportamental Mais complexo Do que o cão E nós permitimos Que os porcos Sejam mortos E consumidos Certo? Então você não vê Problema nisso E vê problema Na interrupção De uma gestação Eu vou te dizer Eu acho que Vou te tentar Formular porquê Quando eu falo Cão Quando eu falo Porco Eu tomo um certo cuidado No sentido de que Por exemplo O meu cachorro É o Max Eu nomeio o meu cachorro Ele participa Na minha casa Da festinha de Natal Ele participa Ele não é uma pessoa Que na minha casa Eu não considero Porque eu daria Muito mais importância Se tivesse que sacrificar Meu filho Ou meu cachorro Obviamente Sacrificaria Sem pensar o cachorro Mas O relacionamento Que eu tenho Com os animais Aqui Com os meus bichinhos De estimação É porque de fato Eu não estimo O cão O gênero A ideia genérica Eu estimo O Max Certo Assim Esse ser particular Esse ente particular Que tem relação Comigo afetiva Assim Eu não estou pensando Na cadeia Cão Estou pensando Neste cachorro Que é preto Eu tenho o pelo preto Tem a parte branquinha Aqui no peito Ele tem um jeito de brincar Ele tem um comportamento Específico Quer dizer Eu estou particularizando Essa entidade Estou singularizando Essa entidade Cão No Max Que de alguma forma Passou a ser Membro da minha família O porco Eu penso assim Se eu começar A interagir com o porco De forma tal Que esse porco Participasse Da minha família Isso acontece Muita gente Tem porcos De estimação Eu acho que A experiência comum Ficaria horrorizada Se de repente Você descobrir Que ele vai servir Para a ceia Sabe aquela história Você vai alimentando Aí você chega Sua filha Chega na sua casa Bom filha Agora o Max Está aqui servido No café da manhã Para a gente O jantar Vai ser o Max Eu acho que isso Aconteceria também Com esse porco Então Por que eu estou dizendo isso Quando nós pensamos Do ponto de vista Da generalização Ah eu tenho porcos Eu tenho cabeças de gado Você percebe A linguagem Ela reduz aquilo Aquela experiência Isso é muito difícil De nós Distinguirmos Porque Será que todos os porcos Não seriam porcos Que merecessem Participar Da nossa Comunhão Familiar Se divertir Passear no parque Pode ser Poderia ser Agora O embreão O acetono A pessoa humana Ela já é Esta singularidade De forma Elementar O ser humano Ele surge para nós Como essa particularidade Quer dizer As relações Que nós tecemos Com os seres humanos São sempre relações Face a face De maneira A mais singular possível Eu seria chamado De chauvinista mesmo Pelo singer Sem o menor problema Mas no sentido de que Eu não estou conversando Com uma entidade genérica Estou conversando Com a Eli Com a Agatha Estou conversando Com a minha filha A Alice Olivia Quer dizer Nós singularizamos A experiência Pessoal sempre Vou falar um absurdo Aqui Mas para título De analogia É como se Todas as pessoas Que sentassem A nossa mesa Todas elas Todos os cães Que sentassem A nossa mesa Todos eles Pudessem ser chamados Por nomes Nós tecemos Relações interpessoais Coisa que nós Não tecemos Com os outros animais Eu tenho muita dificuldade Eu te confesso De verdade Porque quando eu olho Um porco na minha mesa Foi morto Eu acho que existe Um reconhecimento De que Eu preciso Trazer Da ancestralidade Mesmo humana De cuidado De ser grato Com isso De ser integrado É que hoje A nossa cultura Encontra porcos Enlatados Exato Então Assim como você Pode ter Uma relação De respeito Apesar de consumir Esse porco Na sua mesa O meu ponto é Eu também Posso ter uma relação De respeito No nível teórico Porque não é algo Que é parte da minha vida Para que Nasce duro Que eu acho Que é algo Ainda Não alguém Eu creio que Entendi o seu ponto Linguístico Sobre a inter-relação Me lembrou uma piada Do Family Guy Eu adoro esses desenhos Trash É na Arca de Noé Inclusive E aí um pinguim Faz um filho Com um elefante O que nem é possível Mas desenho Para piada E o que o personagem Lá pergunta Que faz o papel Do Noé Temporariamente Pergunta para os elefantes E para o pinguim Vocês deram um nome Para ele Porque seria uma aberração Então ele vai sacrificar Não que eu endosse Sacrifício e aberrações Mas ou seja Se deram um nome É porque Estão reconhecendo ali Um ser que não pode Ser sacrificado Então eu entendo O seu ponto O que eu trago Como contraponto É que até o próprio Darwin Acho que é nas cartas Perguntado a respeito Do ser humano Em comparação com Outros animais Ele achava Que a diferença Era uma diferença De grau E não de tipo Assim como Para mim A diferença Entre o nascituro Que é algo E o nascituro Que é alguém Também é de grau E não de tipo E o período Que eu acho seguro Já falamos disso É bem antes De qualquer desenvolvimento De coisas Que poderiam Tornar ele alguém E o ponto Sobre o Darwin É o seguinte O tal do porco Ele se assemelha Muito mais A uma pessoa Mesmo que você Rejeite a manobra Retórica De chamar de pessoa Ele se assemelha Mais a uma pessoa Do que esse nascituro Das primeiras semanas Esse é o ponto Então Daí Que se pergunta Ok Você Se tivesse o baby O seu porquinho De estimação Que é Convidado A sua mesa E ao seu lar Você teria Uma relação Com o baby Que sim Você veria Como gravíssimo Tirar a vida Do baby Para comer Mas Bem Eu acho Que esse critério De ser convidado A mesa Ele é insuficiente E continua A pergunta Para porcos Em geral Embriões em geral Você Não quer criminalizar Pessoas Que Sacrificam Vidas De suínos Ovinos Equínos Bovinos Etc Mesmo Que esses animais Compartilhem Conosco Com pessoas Muito mais coisa No desenvolvimento Embora não Em potencialidade Do que Esse Embrião De duas semanas Qual a sua Resposta a isso Eu acho assim Eu criminalizaria Sem sombra de dúvida Quem pratica Qualquer tipo De violência Desnecessária É os porcos Essa questão Da brutalidade Da perversidade Ela precisa ser freada Pelo direito Direito Que coloca para nós Que regula Nossas relações Do que é comum Não pode permitir Tornar permissível O maltrato Dos animais Enfim Agora com relação Aos embriões Você diz Eles estão distantes Dos porcos Em termos De The baby Gostei Da analogia Pelo contrário Eu acho que Na verdade Podemos falar Em aproximação Ou distância Em termos De status Biológico Ou alguma coisa Que valha Mas eu acho Eu considero Que os embriões Eles demarcam Para mim O seu surgimento O seu aparecimento Justamente A possibilidade Fundamental De relação Intersubjetiva Mulheres Que tomam Consciência De sua gravidez Elas tomam Consciência De que Elas têm Um filho Isso é muito Forte Não é Para mim Uma entidade Menor No sentido De qualidade Ontológica Ou de Desnível Ontológico Mas é uma Primeira Forma De manifestação Da vida Humana É o primeiro Oi Da vida Humana Em sua forma Mais na sua Extremidade Então Não considero Distante Talvez Por exemplo A familiaridade Que eu tenho Com o Max Eu tenho muito Mais afetividade Com o Max Do que Uma gravidez De três meses Poderia ser Da minha filha Mas assim O Max Está muito mais Tempo na minha Família Tem muito Mais relacionamento Com ele Mas eu digo Para mim O surgimento Do embrião Ele demarca Ele diz Para nós Ele se manifesta Como o início De relações Intersubjetivas É com ele Que eu posso Tomar consciência Caso minha filha Estivesse grávida Eu posso tomar consciência De que eu sou Avô De que eu sou Irmão E aí Eu queria te fazer Uma pergunta Por que Doze semanas É um marco Para você Por que Esse período De doze semanas Seria um marco Certo Eu respondo Preciso fazer Uma pequena analogia A gente tem O limite Isso é uma coisa Bem cultural De quando é Que é permissível Tomar álcool Certo Não é que a gente Pensa Que a meia noite Em que o adolescente Salta dos dezessete Para os dezoito anos Ele adquiriu O juízo A gente sabe muito bem Que ele leva Muito mais tempo É Então a gente Acredita O direito A tomar álcool Ao adolescente Aos dezoito anos Talvez porque É necessário Um sistema Em que haja um marco Certo Então eu vejo Esse marco Da mesma forma Mas por mais Que esse marco Possa parecer Problemático Na minha posição Normalmente diferente De um óvulo Não fecundado Ou de um espermatozoide Então você pergunta Por que esse marco Eu digo Porque é um limite Seguro antes Do desenvolvimento Das formas mais nobres Do sistema nervoso Que é o que eu associo As propriedades Que fazem uma pessoa Ser uma pessoa Quais são elas Eu não vou te dar A lista completa Ah sim Não Estaria aqui Discutindo Tecnicamente Exato Então eu diria o mesmo Porque você pode Colocar problemas Na minha Assim como É um dos poucos assuntos Que eu ouvi falar No Twitter Porque o Twitter Ele é condutivo A treta Então eu prefiro Não discutir Aborto no Twitter Mas aí Sempre que eu toco No assunto de passagem Eu vejo o pessoal Ah porque Lá no limite Da minha noite Quando passa Tras 12 semanas Finalmente Virou uma pessoa Então não é Uma resposta generosa Com a minha posição Assim como Podem apontar Problemas nesse marco Para mim Eu também posso Apontar problemas No marco da concepção Porque por exemplo Se o zigoto É uma pessoa Eu não posso Congelar uma pessoa E ela sai viva Depois do congelador Talvez crianças Acreditem que isso é possível Viram filme Mas não é possível Além disso O zigoto Ele gera Uma série de células Tote potentes Com aquele potencial Completo De gerar uma pessoa Completa Sem precisar Interferência artificial Como eu falei No caso da clonagem Da cutícula lá Então São problemas Lógicos Que as propriedades Desse zigoto geram Que para mim Tornam implausíveis Enxergá-lo Como pessoa também Quando eu penso O estereótipo De uma pessoa Pensa Eu congelo ela hoje Amanhã eu descongelo Ela sai bem Então não é possível Sim, sim, sim Mas pode responder A minha resposta Não, não Eu assim Eu acho essa discussão Para mim Formidável Pensar Os limites A partir Do que é Do que não é O embrião O zigoto Nesse estágio Como eu te falei Eu considero essa A discussão mais importante Sobre a questão do aborto Até porque me interessa Em termos de filosóficos mesmo Sim E aí do ponto de vista Até para a gente Pegar um pouquinho Da discussão pública Se eu tenho esse período Da concepção Até as 12 semanas E eu fico ali Numa massa Cinzenta De um período razoável E tal Me parece que a posição Que eu chamo de pragmática Que eu chamo de pragmática Que é A ação Para mim Preferível Neste sentido E que demarcaria Uma posição razoável É não fazer Não fazer Por que? Porque tomar a decisão De abortar Mesmo com 12 semanas A decisão Dizer sim Eu vou fazer Lembrando Eu acho que vale muito a pena A gente demarcar aqui também De que para mim Aborto é a decisão De abortar É isso que eu considero aborto As pessoas falam aborto Mas assim Para mim é a decisão Consciente Autônoma Livre De uma mulher Interromper a gestação Sabendo que Esta decisão Coloque o fim Ao desenvolvimento Do nosso futuro Dito isso Eu penso Que não fazer Optar por não fazer É uma forma Segura É uma forma Prudente É uma forma De poupar Uma escolha Que ela tende A fraturar Moralmente E outra coisa Que eu gostaria De dizer Que para os nossos ouvintes Vai parecer Que eu estou me esquivando Da questão Da despenalização Mas como você leu Meu livro Você sabe Eu não me importo Muito com a questão Da pena E nem acho Que uma mulher Deveria ser presa Por abortar Nesta fase Eu não acho Que uma mulher Se equivaleria A um homicida Por ter abortado Com 12 semanas Ou uma assassina Não gosto De usar essas expressões Eu acho Que a gente Deve fazer Distinções Jurídicas Aqui Importante Do que foi Essa escolha E de qual será Se houver A punição Para essa escolha Eu acho Que uma mulher Deve ser punida Mandada para a cadeia Mas eu acho Que existe aí Uma rede De interesses Muito grandes Um lobby Muito grande Para que se aborte Para que se pratique Que isso Enfim Não me estenderia Não Eu achei Essa uma questão Crucial Que também É novidade Para mim E que dá Uma esperança De união Talvez Dos dois campos Porque se há Pessoas como O Hatsu Que acha Que é um erro Moral E que deve ser Até coibido Por lei Mas não Pensa Que a solução Para esse Que ele vê como Erro E eu vejo como Um exercício De liberdade Até certo limite Não precisa Se dar em cadeia Bem Eu fico feliz De ouvir isso Porque É o que eu penso Inclusive Para quem não viu O nosso debate Não foi bem um debate Foi um ponto e um contraponto O Hatsu escreveu Um texto Contra a discriminação Eu escrevi um a favor Não está mais No Spotniks Mas está lá No Ideias Radicais Do Rafael Weid O site Ideias Radicais Então está lá Para quem quiser ler O nosso ponto e contraponto Mútuo E lá eu digo Que eu imaginei Assim Aquela mulher Que realizou Um aborto Que decidiu assim Talvez ela vive Numa condição Social Em que ela Pensou Não sou capaz O pai abandonou Não sou capaz De criar Estou numa condição De subsistência A vida dessa Criança Vai ser muito sofrida Aqui comigo É melhor sofrer sozinha Do que acompanhada Uma série De motivos Que podem levar Uma pessoa A tomar uma decisão Desse tipo E eu acho Que chamar uma mulher Nessa situação E que o Hatsu Também vai concordar E eu acho Que o caso geral É esse A maioria das mulheres Elas entendem Que há algo sério A respeito da decisão E eu concordo Que há algo sério A respeito dessa decisão Eu não acho Que há um mero Amontoado de células Como eu já disse Então há uma esperança De convergência Para uma situação Que seja mais humana Para essas mulheres Do que xingá-las De assassinos Então Isso pra mim É importante frisar Porque pra mim Isso é fundamental No livro Eu sempre deixo Isso bem claro No meu livro Deixei aqui com você Também conversando De forma amigável E buscando justamente Na conversa O encontro Convergência De que eu não estou Eu não estou preocupado Sinceramente Com a questão legal Jurídica Eu estou mais preocupado Com a questão moral Com a questão Que a gente chamaria Aqui de questão moral Com a questão De mesmo De consciência A formação de consciência E eu também Estou preocupado De alguma forma Com os ataques O lobby Que muitas correntes Feministas fazem Eu digo feministas Aqui no geral Mas eu digo Essas entidades Que se organizam Para campanhas Para liberação do aborto Porque elas não fazem Um trabalho Para mim De atentar Para essa conversa Que nós estamos tendo Pô Eu estou aqui Discutindo quase uma hora Sobre a humanidade Do Nascitur Não tem essa conversa Porque me parece Que o debate Ou a proposta De manifestação A agenda Para o aborto Para a escolha Ela se tornou Tão urgente Tão assim Vamos liberar o aborto Porque os problemas Serão resolvidos Quando na verdade As coisas não são bem assim Não serão resolvidas A pessoa vai abortar Vai abortar no hospital E o problema Vai continuar para mim Enfim, é isso Quero me estender muito Fala Agatha Assim que ele falou Na palavra lobby Eu já queria comentar Porque só pela sinopse Do livro Eu não li o livro O Elick estava fazendo isso Mas só pela sinopse Eu sei que você fala muito Sobre o que você acredita Ser uma campanha Que é pró-legalização Mas que acaba sendo Pró-abortência Certo? Eu lembro que Nas épocas Que esse assunto Estava mais em alta No Brasil Tinha muita retórica Em cima do limite De tempo Que você poderia Realizar um aborto De forma legal Independente das condições Da gravidez Que no caso Era proposto Até o terceiro mês E que retórica Era essa? Algumas pessoas Desse lado Entre aspas Para a vida Enxergavam Esse limite Dos três meses De Oh Mas é apenas Até o terceiro mês Como um cavalo De Troia Elas acreditavam Que se tratava De uma proposta Menos controversa E mais palatável Que poderia estar Sendo aprovada Apenas para depois Ser reformulada Para chegar alguém Flexibilizar de uma hora Para outra De três para mais tempo Aí elas diziam Não Se nós liberarmos Até o terceiro mês Logo Vão querer estender Esse limite Para quatro Depois para cinco E quem sabe Até seis meses E eu lembro Que esse argumento Era classificado Pelo movimento Para a escolha Como a falácia lógica No caso A falácia Do declive escorregadio Ou seja Se permitirmos A Então B Que a versão extrema Vai acontecer E no começo Eu via Para esse lado também Eu entendia que Se eu era permissível Com a questão Dos três meses Não fazia sentido Deixar isso de lado Apenas por medo De uma suposta Flexibilização Eu acreditava Que essa retórica Era um exagero Era uma Catastrofização Por parte dos conservadores E era Era como o mundo Dá voltas Né dona Ágatha? É O que eu tenho a comentar E era o ponto Que eu queria fazer Depois do comentário Do Hatsu E isso Tornou mais conveniente É Eu também Converjo com o Hatsu Em condenar O que foi feito Na Colômbia E por duas razões Primeiro Que está além Do limite Que eu aceito Que a Ágatha Comentou Então seis meses Para mim É infanticídio O nome é infanticídio É assassinar crianças A outra razão É que isso foi obtido Por uma corte constitucional Que é o STF deles Ou seja Ativismo judiciário Não é papel Do judiciário Criar leis Por mais que tenham Essa desculpa De que Ai Condições omissas O judiciário Tem que fazer Então O que está acontecendo É que eles pegam Essa tal Da condição omissa Uma suposta omissão Primeiro que A subjetividade disso O que é uma omissão Do legislativo O que querem dizer com isso Talvez haja uma interpretação Mais plausível E objetiva Do que seria uma omissão Mas o que está havendo Na minha opinião É que As cortes constitucionais Os STFs da vida Há uma ideologia Quem os influencia Que eu vou chamar De visão dos ungidos Que é o termo Do Thomas Sowell E como o próprio Thomas Sowell diz Eles começam a se ver Não como quem deve Interpretar sua lei Está em conformidade Coerente com a constituição Ou não E começam a ver A si mesmos Como filósofos Sociais Que ditam Qual será O caminho A ser tomado Pela sociedade inteira Não é pra isso Que eles existem E isso está errado Então Eu fiz uso Do casamento gay E discordo De como Ele foi vestido No Brasil A Argentina Pode ter os maiores defeitos Principalmente na economia Tem umas ideias lá Muito antiquadas De congelar preços Por exemplo Ridículo Mas lá Ao menos O casamento gay E o aborto Foram os representantes Dos eleitores Que decidiram No congresso E é isso É assim que tem que ser E a função De pessoas como Hatsu E talvez eu É tornar uma posição Mais plausível Para um lado Ou para o outro Que oriente Eu não me considero Um ativista Da questão Nem quero ser Mas pessoas Que queiram pensar Mais detidamente Talvez possam se aproveitar Do que eu fiz Nos últimos 10 anos E o que eu fiz Nos últimos 10 anos Eu vou pensar Nessas ideias E produzir A minha versão delas Para alguns Pode parecer Um 14 Bis Que era um avião Meio estranho Esquisito Que voava de ré Para mim Pelo menos Parece mais um Demoselle Que é um avião Bem projetado Que foi a melhor obra Do Santos Dumont E o Misoio de Ciência Lá em Londres Diz isso Enfim É possível sim A falácia Do declive Escarregadivo Primeiro que eu vou Indicar um texto Do Mateus Silva Lá no shibbolete.org Que é sobre Essa ideia de falácias Essas classificações De falácias Ele é da lógica Ele acha que Essa classificação De falácias Não ajuda o pensamento Ele acha que são Atalhos Que na verdade É uma forma De ser preguiçoso No pensamento Então vão lá Procura Chibbolete.org Barra falácias Vocês vão ver A opinião dele Surpreendente Inclusive para um lógico De que esses Manuais de falácias Mais atrapalham Do que ajudam Então O que eu gostaria É que fosse aprovado O que aconteceria No melhor mundo possível Na minha cabeça Seria aprovada Uma lei Então Pela via do legislativo Que a função dele é essa Depois de um amplo debate Estabelecendo esse limite Que inclusive a minha posição É a mesma do Conselho Federal de Medicina O limite de 12 semanas Só que Com uma redação Forte o suficiente De que isso não é Um convite Para inventando Novas formas De estender esse prazo Especialmente se é Para qualquer condição Porque assim Eu estava ouvindo Num podcast A Anne Freiready E ela é uma britânica Que trabalha Nesse assunto há muito tempo Ela olhou nos britânicos E lá Além das 12 semanas Ela diz que Uma boa parte Dessas interrupções De gestações Esses abortos tardios São em condições Em que Esse nascituro Tem um problema grave E que vai resultar Num natimorto Então Ela Humanizando um pouco Essa decisão Que a gente tende a pensar Inclusive Que absurdo E tal Então Eu não li o livro dela Ela tem um livro Pró-escolha Mas Ela traz esse dado De que Em muitos desses casos O que está acontecendo Na verdade Que essas gestantes Essas mães Elas estão mantendo Vivo Tanto quanto possível Então em vez De ele morrer Num parto Que pode ser até Desastroso Elas mantêm Esse nascituro O tanto quanto possível No ventre E aí Interrompem Tardiamente Diz ela Que é um número Grande dessas tardias Mas aí É um caso Médico específico Em que pode ser feita Uma previsão Também Talvez Eu gostaria O Hatsu Vai responder Os comentários Da Agatha Mas Eu gostaria De perguntar Se você aceita As exceções Do estupro E etc Eu vou começar Pela Agatha aqui E a gente já Comenta a questão Das exceções Primeiro assim Sobre ser um declive Escorregadio Eu acho que tem um problema Eu acompanhei de perto Esse debate Também Do casamento gay É porque assim Pra mim Os argumentos Que foram usados Eles foram usados Na verdade De maneira equivocada Então por exemplo Eu digo assim Olha Vamos criminalizar A homofobia O Supremo Tribunal Assumiu isso Os exemplos Que foram dados Para criminalizar A homofobia Foram exemplos Assim de psicopatas Olha A homofobia Está vendo Que homofobia é a causa Eles usam os exemplos Assim de gente Que na verdade É psicopata O exemplo do aborto É o seguinte A galera chegava assim E falava assim Ah olha só Quantas mulheres Praticam aborto no Brasil São muitas Muitas as mulheres morrem Muitas mulheres morrem Praticando o aborto Nossa Número de mortes Por causa do aborto É enorme Só que nunca Nunca Vinha com clareza Que esses abortos Praticaram E que foram levados A óbito Eram abortos De 12 semanas Não se tinha Informação Então a retórica Para mim A retórica dos números E não do tempo Eu uso O aborto De casos Que tem mais de 12 semanas Mas eu escondo Que eles são de 12 semanas Então você fala assim Ah tem muitos abortos Sendo praticados Vamos liberar o aborto Tá mas que aborto Por isso que eu concordo Muito com o Eli Que o debate Precisa ser feito Com um amplo debate Com um texto Extremamente claro E rigoroso A respeito das condições Caso um aborto Passasse por exemplo Seria o melhor Dos meus mundos Possíveis Mas se eu estou Em um debate parlamentar Com posição contrária Que é a do Eli E chegamos a uma conclusão Tudo bem Vamos permitir 12 semanas Passou A redação desse texto Precisa deixar isso Muito claro Quais são as condições E o movimento Para a escolha Quando estava argumentando Na Suprema Corte Ele não fazia Com esta clareza Estamos defendendo Aborto de 12 semanas Ele simplesmente Defendia aborto Ah, mas essas duas semanas Fazia uma manobra retórica Em termos de data Em termos de período Com relação ao estupro Com relação a esses casos extremos Vou falar uma coisa ali Que eu sempre comento Para mim Eu acho a lei brasileira Muito razoável Se a razoabilidade Ela deve reger o direito Eu acredito que a lei brasileira É uma lei Que me conforma Como ser humano Ela tem uma posição Muito humanizadora Para mim Primeiro Porque ela não diminui Ou invalida O nascituro Ela respeita a dignidade Do nascituro Mas ela abre Posições De que Olha, uma mulher Que foi estuprada Não quer fazer o aborto Se fizer Ela não pode ser penalizada Então é uma lei Que ela tem um amparo Humano Para casos específicos E quando uma lei Ela consegue visualizar Casos específicos E tratar desses casos específicos Eu acho que ela É uma boa lei Excelente E é importante Eu acho que Ressaltar aqui Reafirmar Você passou por esse assunto Eu queria também Marcar minha posição A questão do ativismo Judicial É um negócio impressionante Porque você está Simplesmente Primeiro Destruindo essa relação De poderes Colocando o poder Na mão de especialistas De um direito E que de repente Passam a ser Como bem usou A expressão do Thomas Sow Esses verdadeiros Iluminados Que conduzem a questão E a discussão E a discussão Que teve a ser feita Pelas pessoas No cenário da liberdade Que é o parlamento O parlamento é onde Nós somos efetivamente Pessoas cidadãs Discutindo livremente As nossas posições E entrando em consenso O consenso é colocado Na mão De meia dúzia De burocratas Caras que se colocam Assim como se fossem O supra-sumo Da sabedoria Humana Isso é Perigosíssimo Porque Você está dando O poder na mão E é um poder arbitrário E você falou De uma coisa Que a gente não pode Esquecer aqui O congresso Omitir É uma decisão Política Se o congresso Está omitindo Ele está tomando Uma decisão Ora, não é uma decisão Válida politicamente Isso me incomoda demais Da insegurança política Que isso vai gerando Eu acho que podemos Passar para o finalzinho Se eu fosse Ter que vender Meu peixe Por que Que esse pensamento Que eu fui desenvolvendo Ao longo de Aproximadamente Dez anos Por que Que ele seria A resposta Para a legislação Ou para outras pessoas Pensarem E convergirem comigo Bem Não seria Um problema Na minha posição Por exemplo Com o limite De 12 semanas Para a interrupção De uma gestação Não seria um problema Para mim Eu decidi O que fazer No caso Do estupro Então A partir do momento Do estupro A mulher Já ficaria Alerta Para uma possibilidade De ter havido A fecundação A concepção E aí Ela teria Então Essa janela Que eu acho Que é uma boa janela Para tomar a decisão Também não é um problema Na minha posição E eu acho Que é um problema Um pouco Na posição Provida O estupro E o assassinato Como indica A nossa legislação Que o Hatsu Chamou de razoável Eu diria Que o Hatsu É razoável Também Como diz a legislação Pela pena aplicada O homicídio É algo pior Que o estupro Certo? Então Se os provida Pensam Que há um direito A vida De pessoa Que é uma pessoa Desde a fecundação Não faz sentido Na minha cabeça Pegando as premissas Deles Que se permita Então Interromper uma vida Humana De pessoa Por causa De um estupro Ou seja Permitir o pior Por causa do ruim Então Eu acho Que é um problema A exceção Ao aborto O Hatsu Eu perguntei Para ele Ele vai ter A oportunidade De responder Eu não Talvez eu perdi A resposta completa A respeito disso Então Também não é um problema Na minha posição Outra coisa Que eu acho Que não é um problema Na minha posição É o caso Dos anencefalos Então Os anencefalos Eles basicamente Continuam Para as fases Da gestação Mais tardias Uma condição Que na minha opinião Está ali Até as 12 semanas Que é Não há Um sistema nervoso Central Desenvolvido O suficiente Para dar Aquelas propriedades Aquele organismo Que faz dele Uma pessoa Então Também não é problema Abortar os anencefalos E quanto mais cedo Melhor Eu acho Que a mulher Vai sofrer bem mais Se o anencefalos Se desenvolver E houver Uma interrupção Tardia Dessa gestação Também Eu acho Que é mais fácil Pensar Dentro da minha posição A questão Dos animais Assim É algo Que não está resolvido Na minha cabeça Eu não quero Passar a impressão De que eu penso Que eu sou infalível Ou não penso Algumas coisas Estão em abertes Na minha posição Inclusive Esse limite Se é esse mesmo Então Se eu fosse convidado A pensar isso Para uma coisa Mais oficial Aí eu Me debruçaria mais Na questão Embriológica Mas quanto aos animais Bem Como a gente Disse no episódio Anterior É mais difícil Defender A tortura Do animal Assim como O rato Também rejeita É bem claro Na minha cabeça Na dele E eu acho Que de todo mundo Que causar dor Desnecessariamente É um animal É errado Moralmente errado É antiático Agora É menos claro Do que isso Se é errado Um animal Que você tratou bem Que você De uma forma Sem dor Interrompa aquela vida Para mim É mais coerente Com a posição Que eu tenho A respeito Da interrupção De gestações Até 12 semanas Em humanos E também É coerente Com pensar Que os seres humanos Têm um status Maior Do que os outros animais Então Ah Eu penso Que é permissível Interromper Se aquele Nascituro Ainda não é uma pessoa E eu também Penso que é permissível Interromper Vidas de animais Que são mais próximos De pessoas Inclusive Ou seja Para mim Tem um nexo Lógico Mais próximo Uma posição E outra Então é isso Eu vou vender O meu peixe Esses são Alguns dos pontos Principais Outro é Que eu vou repetir Não significa Que eu penso Que o Nascituro Até as 12 semanas É uma coisa qualquer Um amontoado De células Nada disso A minha postura Contra ele É a mesma Que eu descrevi A respeito lá Do caçador Do povo San Que extingue A vida De um animal Para comer É uma questão De subsistência Para ele Isso não é Análogo Mas o que é Análogo É que eu tenho Esse sentimento De respeito Que é mais Que um sentimento É um reconhecimento De que aquilo ali Não é qualquer coisa E mesmo se fosse Comparável A uma cutícula Que eu arranco Eu também Não quero dar Minha cutícula Para os chineses Fazerem o que quiserem Comer o genoma Então até mesmo A cutícula Tem um acerto Estatus Não diria um status Moral Mas ela tem Uma certa importância Que também Não é um amontoado De células Então eu acho Permissível arrancar Minha cutícula Eu acho permissível Que um zigoto Que para mim Não tem analogia Suficiente Com uma pessoa Que ele não Seja implantado E caso seja implantado Num momento precoce Que seja interrompida Essa gestação Bem, eu acho que é isso Tinha outros pontos Que eu tinha notado Mas eu acho que eu consegui Resumir bem Muito bom Bom, eu gostaria Primeiro De deixar bem Firme aqui Bem claro Que uma das questões Para mim Mais importantes Da experiência Humana É poder Discutir com liberdade Discutir com Consciência De que Problemas que serão Levantados Filosóficos Poderão ser respondidos De maneira Filosófica Com paciência Com parcimônia Com cuidado Respeitando Os limites Da própria lógica Como respeitando também Os limites Das relações Das relações Que nós podemos ter Eu fico feliz De estar conversando Com o Eli Porque Uma pessoa que Sempre tivemos posições Claras e demarcadas De distinções E estamos aqui Trocando ideia E aprendendo E para mim Demarcar claramente As posições Que nós temos Demarcar os pontos Que são difíceis E dizer Olha Concordamos aqui Discordamos aqui E dar razões Dessas discordâncias Um debate Precisa ser feito Assim E ele precisa ser Levado ao parlamento Desta forma Porque na política Os consensos Daquilo que é contraditório O consenso Encontrar consenso Na contradição É encontrar leis Mais seguras É encontrar leis Construídas No tecido Da experiência humana Efetiva E não Formada Pela estupidez Arbitrária De quem acha Que encontrou A última palavra Da história A verdade última Do tempo Nós não conseguimos Ver a história Pela perspectiva Da eternidade Nós vemos a história Pela perspectiva Do que nós estamos Fazendo aqui Que é conversar Que é tomar consciência De posições Rever Estar aberto A revisões Eu sempre tratei O aborto Eu sempre tratei Na verdade A discussão do aborto Neste nível Quem leu meus livros Sabe Que eu tive uma experiência Com o aborto Uma experiência pessoal Que é uma experiência De filosófica De eu levar ideias Para as pessoas E tomar Uma decisão De engajar E agora eu quis Com o meu livro Contra o aborto Rever isso Eu preciso demarcar O território Do debate público Pelo menos Tentar melhorar Um pouquinho Para quem está Disposto a melhorar E para mim Ele passa Por isso Ele passa justamente Pela comunhão Que pessoas racionais Conseguem ter Sem perder o bom humor Sem perder a piada Sem perder a diversão Não somos autômatos Aqui discutindo Mecanismos lógicos Somos pessoas Temos fraquezas Temos dúvidas E é assim que eu sempre vi A discussão do aborto A minha posição Quis deixar bem clara Aqui Agradeço muito A oportunidade De poder conversar Com vocês A respeito disso Que eu considero O Nasciturno Desde a concepção Uma pessoa Porque ele tem Um corpo organizado Para isso Ele se autodesenvolve Como pessoa Ele se autodesenvolve Num cérebro Que pode perceber Pode sentir Pode raciocinar Pode desenvolver Autoconsciência Mais para frente Na sua vida adulta Mas ele o faz Porque ele já É organizado E gostei muito Da expressão Que ele menciona De ter tecidos nobres Os nossos tecidos nobres Eles surgem Porque há uma nobreza Na nossa condição O que eu quis trazer aqui Nessa conversa É justamente Lembrar isso Lembrar que O tema do aborto Ele envolve política Ele envolve direito Ele envolve biologia Ele envolve antropologia Mas ele envolve Antes de tudo Uma disposição Para nós cuidar E se aproximar Através da conversa Então é isso Muito obrigado gente Perfeito Eu que agradeço Adson pelo tempo Que você nos dedicou E eu saio Muito otimista Dessa conversa Porque eu descobri Pontes em comum Além dos que eu já conhecia Então É muito bom Sou esperançoso De que haja Uma convergência maior Ok Muito bom gente Muito obrigado Obrigado Adson Agatha Você foi balançada Na sua opinião O que aconteceu Na sua cabecinha Sem querer ser pejorativo Com cabecinha Porque realmente É uma cabeça pequena Olhem Mas pelo amor de Deus Do céu Não posso dar um pouquinho De liberdade Para o rapaz Olha o que acontece Comigo Eu adorei Eu adorei Eu acho que Como eu estava dizendo É difícil você encontrar Outros espaços E outros programas E conteúdos Que possam tratar Disso dessa forma Foi muito bom Eu estou muito feliz Com o resultado E eu estou muito feliz Porque eu acredito Que essa é uma discussão Crucial Para o tema do aborto E eu sinto Que ela é meio Negligenciada Pelo lado mais Para a vida Porque como vocês Apresentaram Esse tema tem Dois protagonistas Aquela que aborta E aquele que é abortado E eu sinto Por parte do lado Para a escolha Um enfoque muito maior Em se entender apenas As condições Daquela que aborta O que é sim Importante E faz sentido até Já que são Principalmente Grupos feministas Que pautam isso Então é óbvio Que elas vão focar Mais nas condições Da mulher E vão se engajar Em falar Sobre aspectos sociais Mortalidade Etc E são discussões Que chamam a atenção Daquelas pessoas Mais empáticas Que não querem Enxergar Aquela mulher Como uma pessoa Viu Mas sim Acima de tudo Como alguém Em sofrimento Então faz sentido Eu acho Claro que você pode Ter também empatia Pelo nascituro Mas eu acho que Nesses grupos Faz sentido Que seja assim Mas pra mim É simplesmente Sustentável Você querer Tratar desse assunto Até a nível legal Sem ter uma reflexão Profunda Sobre o nascituro Então eu concordo Que esse é sim O ponto mais importante Inclusive Pra quem quer Defender e ficar Do lado da mulher Daquela que aborta Porque é só Entendendo a natureza Daquele nascituro Que você entende A natureza Do ato De interromper O desenvolvimento Dele Se é permissível Fazer isso Se sim Quando Se não Qual seria a punição Tudo isso Só pode acontecer Racionalmente Se você tiver Alguma ideia Sobre o abortado E não E não A pena Sobre Aquela Que Aborta Porque se você Conclui Por exemplo Que o nascituro Em todos Os seus estágios De desenvolvimento Já é uma pessoa Interrompê-lo Seria literalmente Assassinato E se for o caso Pouco importa Fazer campanha Pra entender As condições Da mulher As dificuldades Pouco importa Dizer Que na verdade O aborto É uma questão De saúde pública Porque vai continuar Sendo assassinato E você não Perdoa assassinato Por retórica De ser Questão de saúde Pública Pouco importa Inclusive Saber se ela Foi vítima De estupro Porque Como ele apontou Em teoria A lei não deveria Permitir o pior Pelo ruim Agora Se você entende Que existe sim Um estágio Em que o nascituro Não pode ter Essa pessoa Idade Já reconhecida Logo Não seria assassinato Fazendo esse estágio E logo Os motivos pra isso Meio que Tanto faz Tanto fez Então é por isso Que eu concordo Que entender Ou tentar entender A natureza Daquele que é abortado É sim Mais importante E alimentar Pra todo o resto Da discussão E eu fico muito feliz Que vocês tenham explorado Justamente isso Porque sem isso Sem esse debate Sem essa reflexão Que vocês fizeram É inviável Argumentar Seja contra Ou seja a favor Quanto mais passar Leis a respeito A menos é claro Que você vai pela via da força Né? Do judiciário Mas Pela via do legislativo Que é o correto Não dá Mas tudo bem A gente sabe Que quando a pessoa Não tem competência Pra vencer Pela via da palavra Ela recorre A via da força E quem não tem competência Pra usar a via do legislativo Recorre ao judiciário Mas a partir disso tudo Eu só queria fazer uma denúncia Tá bom? Uma denúncia Que eu queria Acusar esse podcast De misoginia Porque assim A gente aqui É tão misógino Mas tão misógino Que abre uma pauta Sobre aborto Com três pessoas É isso que eu quis dizer Que a gente é tão misógino Que a gente foi além Tem até mulher Mas nem ela tem útero Então é sobre isso E eu gostaria de dizer Que duas mulheres Foram citadas Com o outro Agatha A Anfred E a Sarah Winter E o que eu não terminei De contar Exatamente É isso que eu queria trazer Por favor O Francisco explicou direitinho A questão dele Com a Sarah Winter Mas você não E você não vai embora daqui Sem contar Tá É que eu entro em tangentes Eu abro parênteses Que eu nunca fecho Então é um defeito meu Que eu reconheço Daqui a pouco Tá falando sobre gambá É Eu sempre levo o assunto Pro gambá Eu não sei porquê Francisco Mas eu tenho Alguma fascinação Com esse bicho Mas eu escrevi um texto Chamado Dez motivos Pra ser a favor De descriminalizar o aborto E nem eram dez motivos Um dos defeitos do texto É esse São dez parágrafos Não eram dez motivos E aí a Sarah gostou Na época Ela tava ainda Militante Lá do PEMEM Mostrando Os dotes Que ela ganhou Do criador Em praça pública E aí ela leu Meu texto No programa Da Luciana Gimenez Um debate de aborto Ela leu trechos Do meu texto E acreditando A Elie Vieira Ou seja Ela só aceitou Leu meu texto E gostou do meu texto Porque ela achou Que eu era uma mulher Olha só E eu vou usar aqui As belas palavras E sábias palavras Da Vera Verão Eu sou uma quase mulher Não quer dizer Que eu sou uma mulher Muito bom É isso Muito obrigado Obrigado a vocês gente Um abração Viu Vou marcar outra aí Vou marcar uma cerveja um dia Valeu Beleza Combinado Obrigado Viu Muito obrigado Tchau O Francisco Ele entendeu a piada Do Do que tem até uma mulher E nem ela tem outra Eu não sei se o Francisco Te conhece Agatha Ainda Eu acho que ele não me conhece Eu não entendi a piada Ah tá Ah Você não entendeu Quando eu falei Mas entendi Mas não entendi O que você entendeu Suposições Não, não sei Não consigo fazer suposições Não, você deve ter entendido Quando eu falei Que algumas pessoas Iam negar que a Agatha É mulher Ela é trans Ah, sim Foi isso Ela é lá de Caruaru Minha parceira de podcast E você está convidado A ouvir outros episódios Tem uns divertidos Talvez Não sei Talvez você ache graça De uma dessas piadinhas toscas Muito bom Gostei de estar Num programa É ultra misógino Então Sim Exatamente É Música 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 Música